E aí pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal E hoje pessoal estaremos aqui fazendo um vídeo sobre algas no aquário, né? Como resolver esse problema de algas no aquário Bom pessoal, tô aqui com meu aquário, meu aquário tá cheio de alga, né? Vocês podem ver aqui no tronco, deixa eu dar um foco aqui pra vocês dar uma olhada Mas tá cheio de algas, cheio, 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 lotado de algas O meu aquário está e não sei como resolver esse problema Olha só, olha quanta alga está no meu aquário no tronco, olha, nas plantas também Tá uma loucura pessoal aqui, olha, olha só Que loucura estar no meu aquário cheio de alga E eu não sei o que fazer, a pedra também tá cheia de alga E como é que a gente vai fazer para solucionar este problema de algas no aquário? Aí vocês vão me dizer, né? Ah cara, mas a filtragem, e a filtragem não resolve esse problema? Pessoal, pode até resolver uma parte do problema, mas não todos Porque pra você que tem um aquário plantado, as plantas elas provocam muita alga Por conta pessoal, que elas soltam alguns elementos químicos que produzem as algas E as algas pessoal, se proliferam também pela quantidade de luz que você coloca no aquário Eu tenho aqui uma luminária, ela tem muita potência de luz E fica aqui em cima do aquário, olha só Olha aqui a luminária E ela produz muita luz aqui no aquário E com isso pessoal, com toda essa luz, com todas essas plantas As coisas acontecem E agora chega a melhor parte Como solucionar este problema presente no seu aquário? Pessoal, eu conservo muito a natureza Eu gosto muito que as coisas aconteçam naturalmente Então pessoal, existem outras espécies de animais Que podem ficar dentro do seu aquário Se alimentando dessas algas, né? Que estão aqui, olha, presentes dentro do seu aquário Animais que não vão prejudicar os outros Animais que vão só contribuir com a limpeza do aquário Eu já tenho animais faxineiros, né? Que são as coridoras Pra você que não sabe, as coridoras são faxineiras do aquário O resto de comida que ficam aqui embaixo, olha só Elas se alimentam Elas ajudam muito na limpeza do aquário Na limpeza do fundo do aquário Mas pessoal, tem que ter outro tipo de limpeza Tem que ter a limpeza das algas A limpeza que fica essas coisinhas aqui Em cima da pedra, em cima dos troncos Tem que ter algum bichinho aí Para comer essas coisas Então, qual foi o bicho sugerido por mim? Vocês vão ver ele agora mesmo Vamos lá Bom pessoal, o animal sugerido por mim É a ampulária, pessoal Ela, pessoal, a ampulária Que nós conhecemos Ela é detrívora O que é um animal detrívoro? Ela se alimenta de coisas que irão se decompor no aquário Contando com as algas E outros tipos de espécies que irão se decompor dentro do nosso aquário E ela faz esse papel muito bem, pessoal Essa ampulária eu vou colocar no meu aquário Vocês vão ver eu colocando ela no aquário E é uma grande opção aí Para quem quer eliminar as algas no aquário Coloca a ampulária É uma forma natural Não vai prejudicar a água E não vai prejudicar as outras espécies de peixes Que estão lá dentro do aquário Então, é uma grande opção aí Para você que quer ter o seu aquário livre de algas E até um animalzinho exótico bonito, né? Para você criar dentro do seu aquário, pessoal Essa é a minha ampulária Que eu irei criar A ampulária, pessoal Ela é detrívora Mas ela também pode se alimentar de outras coisas Ela pode se alimentar de rações também De flocos Ela pode se alimentar de várias coisas Então, é uma grande opção aí Para vocês terem no seu aquário É um animal resistente É um molusco, né? Não é peixe É um molusco E é resistente, pessoal É muito resistente esse tipo de animal Que consegue suportar grandes temperaturas aí Tanto baixas quanto altas Então, é um animal que não tem tanta dificuldade De você criar ele Então, vamos fazer a soltura desse animal Para vocês verem ele no aquário Então, vamos nessa Como eu venho dizendo, pessoal Ela é um molusco E está aqui com sua proteção Essa cascazinha que ela tem aqui É a proteção dela Devido aos predadores Então, essa proteção é feita de cálcio, pessoal Então, a água tem que estar rica em cálcio Para que elas possam ter Uma boa qualidade de vida Essa água está boa em cálcio, pessoal Porque eu estou fazendo TPA frequentemente Estou limpando E tem muitos nutrientes aqui Por conta do cuidado que eu dou no meu aquário Vamos estar soltando aqui a ambulária Muito bem, pessoal Ela está aqui, a ambulária E tenho certeza que vai ser muito bom aqui Para o meu aquário Porque o meu aquário está cheio de água E está tudo bem aqui no aquário, pessoal Se inscreve no canal Para não perder os próximos conteúdos Como o meu aquário vai ficar daqui a um tempo Que eu vou fazer várias mudanças no aquário E vocês precisam estar aqui me assistindo Então, se inscreve aí Deixe o seu like Para me motivar Para trazer mais vídeos para vocês Valeu Um forte abraço E até a próxima